Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo o replante dessa falenópolis aqui com vocês Ela foi comprada no supermercado, está bem judiadinha, olha o substrato dela, está horrível Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final Que eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Então bora lá para o vídeo Olá pessoal, eu me chamo Sônia e hoje eu vou estar fazendo com vocês o replante dessa falenópolis aqui Como eu mostrei no início, está muito judiada, está chovendo aqui E ela está plantada no esfagno, porque ela está do jeito que ela foi comprada Eu ganhei ela já debilitada para recuperar E ela está plantada no esfagno, como está em temporada de chuva Eu tenho que trocar, porque senão eu vou perder a planta de vez Ela já deu uma hidratada, porque ela estava bem murcha Mas como vocês podem ver, as raízes por estar nesse tipo de substrato, como é que está? Está vendo? Está detonada Então eu vou estar tirando ela daqui E vou passar ela para um outro vaso com outro tipo de substrato Vou estar colocando esse substrato aqui Vou dar aquele aperto que eu falei com vocês no vídeo Aqui fica assim Esse tuto aqui está agarrado aqui Está vendo? Na beira do vaso Ele não é o meu foco agora não Vou tirar ele Mas esse tuto não é o meu foco O meu foco é isso aqui O meu peito está mostrando para vocês Eu vou Olha só a situação desse substrato Cheio de chip de coco Olha a situação As únicas raízes vivas são as que estão tentando sair do vaso Que estão por cima, tentando ir para fora Está vendo? Olha, se você espremer, eu não tenho molhado Se você espremer, você vê a água escorrendo Está vendo, gente? Esse tipo de substrato aqui Para quem tem orquidário aberto Só com sombreamento Sem nenhum plástico para proteger da chuva ou telhado Isso aqui é morte da orquídea na certa Então, por isso que vocês têm Quando vocês compram orquídea no supermercado Vocês curtem a floração Botando a menor quantidade de água possível E assim que a floração acabar, vocês já trocam Tá, gente? Porque, olha a situação Essa aqui nem tem aquele tipo Uma cortiça, um troço Que fica na raiz Esse aqui nem tem Menos mal, né? Porque além desse esfagno todo Chip de coco Que é outra coisa que retém umidade aberta Olha só o chip de coco, gente Vou espremer ele também Olha, vê se vocês veem que engano Olha, olha Não sei se está dando para vocês verem Vou tentar de novo Está vendo? Esse aqui é o chip de coco Tanto o esfagno como esse chip de coco Ele retém muita umidade Isso aqui é só porque ela está na chuva Está chovendo hoje aqui Agora deu uma estiadazinha Eu vim fazer esse replante para estar mostrando para vocês Então, gente, toma muito cuidado Se você tem o seu orquidário a céu aberto E comprar uma orquídea e tiver nesse tipo de substrato Porque se ele ficar dois, três dias direto No orquidário só com sombreamento Sem plástico de proteção ou telhado Com certeza você vai perder a sua orquídea Porque as raízes vão podrecer todas Tá, pessoal? Então agora eu vou dar uma lavadinha Vou cortar essas raízes podres Ó Porque não tem jeito Elas estão esfarelando, ó Isso aqui tem que cortar Não vai ter jeito Aí eu já volto aqui com vocês, tá? A orquídea é guerreira Ela tenta sobreviver Você está vendo? Ela está com um pouco de raiz Está botando uma raiz aqui, está vendo? Para tentar sobreviver E assim ela vai indo Até onde ela aguenta Quando ela não aguenta Ela acaba entregando os pontos Mas do jeito que está aqui, ó Se eu deixar Nem essa raiz que está saindo Sobreviveria Porque, olha Por causa da chuva, ó Está tudo preto aqui, ó Gente, ó E para dar uma podridão aqui É questão de De tempo, né? Porque se eu deixar aqui Fica vários dias nesse substrato Continuar chovendo E manter essa umidade aqui Já era, mano Agora eu vou dar uma lavada aqui Já retorno Com replante Continuando aqui, gente Aqui, ó Onde eu cortei As raízes Em todos esses locais Vou botar para cá Em todos esses locais aqui, ó Que eu coloquei essas raízes Eu vou Borrifar esse extrato de própolis aqui, ó Que é muito bom para evitar O aparecimento de doença E como eu desconfiço aqui Já um fundinho Para manter essa moça segura Eu vou fazer isso Tá? Esse extrato de própolis Aí em todo lugar que eu cortei Eu estou fazendo isso Estou colocando Esse extrato de própolis Aí eu vou botar Ela nesse substrato Casca de pinos pequena E pedra brita pequena Alguns vão caipar Mas a maioria vai ficar Tá? E vou botar também Nessa mistura Um pouco de casca Um pouco de casca de arroz Carbonizada Para dar uma força Nessa moça aqui também Tá? É esse aqui, gente, ó Ó Tá vendo? Isso é muito bom Tem silício Tem um monte de coisa legal Para as orquídeas Aí agora eu vou Tentar sentar essa moça aqui Tá? Vou plantar ela Meia tombadinha no vaso Isso é muito importante Tá, pessoal? Nunca plante Eu só falei Nós fizemos assim Para cima Porque quando você regar Vai cair água aqui Vai acumular E vai Pode dar podridão aqui Como é o crescimento dela É nesse sentido É Monopodial, como diz Então vem uma folha Vem outra folha Vem outra folha Então Se acumular água aqui Vai apodrecer isso aqui Aí mata a bichinha Né? Então quando você plantar Sempre dá uma quedinha Assim, ó Porque a própria orquídea Acaba eliminando Tá? A própria orquídea Se livra da água Digamos assim Tá? Aí você planta ela Meia assim de lado Eu vou estar colocando Mais do extrato Tá? Cobrir a raiz dessa moça Espero muito Que ela se recupere logo Vou colocar mais um pouquinho Dessa casca da água Estar organizada Tá? Por cima aqui Pra dar uma força Você se certifica Que a sua planta Fique bem fixa no vaso Nesse caso aqui Se torna fácil Porque essas pedrinhas pequenas Ela ajuda muito Você fixar A planta Tá, gente? É maravilhosa Essa pedrinha Então Aí está o replante Eu vou só dar uma limpadinha Tirar o negócio Da casca de arroz Carbonizada Que tá aqui Bem, pessoal Eu esperei Algum tempo Antes de postar Esse vídeo Porque eu queria Já postar ele Com resultado Tá, gente? Olha Olha o resultado Desse replante Olha que raízes lindas Essa moça Tá liberando E olha a folhinha nova Ali saindo Vocês podem ver Que o resultado Tá sendo muito rápido Tá, gente? Ela amou Esse substrato Tá vendo? Resultado maravilhoso E junto com essa moça Eu quero mostrar Outro resultado Esse aqui É do vídeo Que a gente postou Tem cerca de um mês Tá, gente? O passo a passo Do replante Dessa falenópolis aqui Tá? Olha esse resultado também Que coisa mais espetacular Olha Olha essas raízes Saindo aqui, gente Olha isso Olha Cada raiz mais linda Muito linda Muito linda Linda, linda Linda, linda Não é mesmo? Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu é com muito prazer Que eu mostro esses resultados Aqui pra vocês Tá, gente? Qualquer coisa Vocês podem deixar no comentário Qualquer dúvida Que eu terei imenso prazer Em estar respondendo a vocês Peço que vocês Deixem o seu like Se inscrevam no canal Se não são inscritos E ative o sininho Para ficar por dentro De todo o conteúdo Sobre a orquídea Que eu vi a postar Aqui no canal Tá, gente? Então, um abraço E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau